Vocês foram incríveis, bárbaros! Ainda que eu, alguém como eu, saí de casa te buscar, cruzei o país a caminhar, presentei nas ruas um amor, que já não sei se é real ou se não existe, se eu sou triste, a causa é você. Agora que é minha vida, que é sua vida e já não está, agora que é minha vida, que é sua vida e já não está, assim me gusta muito. Eu sou uma missão, tento a mesma missão, vivo uma nova ilusão, Eu ando com as ruas esperando que venha alguma louca, mais louca, ainda que eu, será possível alguém como eu. Agora que é minha vida, que é sua vida e já não está, agora que é minha vida, que é sua vida e já não está, assim me gusta muito. Você quer sua vida e já não está, agora que é minha vida e já não está, agora que é minha vida e já não está, agora que é minha vida. Esperamos chegar a hora e a hora já está, agora que é sua vida e já passou. A felicidade não existe, o que existe na vida são momentos felizes. Como este, amigo, como este momento Eu amei muito a uma mulher Era boa, era muito boa Muito linda Mas agora é melhor Agora é melhor Agora é melhor Agora é melhor Llegamos esta mañana En la ciudad de São Simão Inmediatamente fomos a buscar Uma bodega, tomar uma callecita Porque Queríamos entrar no clima do jogo Porque nós de Cuiabá Del interior Del Paraguai Não nos gusta Chile Porque os chilenos Não gostam das pessoas assim Do povo São muito elitizados É verdade, é verdade E Brasil não Brasil é festa A gente Assim é melhor E esta canção eu aprendi na bodega Com meu amigo David Afrae Este que está ao meu lado De robo Vestido de Chile Que sou meu próprio coração Estas cales da vida O que é a minha ilusão? A minha ilusão Sempre a minha canção, chicas A minha ilusão A minha ilusão A minha ilusão A minha ilusão Isso é por nós Diga-me quem são você Agora que é minha vida Que é sua vida E já não está Agora que é minha vida Que é sua vida Muitas graças!